Oi meus amores, tudo bem? Bom dia! Não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, mas pra mim, bom dia! Hoje vocês vão se arrumar comigo pra umas fotos que eu vou fazer pra uma loja que eu sempre faço. Eu amo as roupas. E então, já tô passando um alquinho gel aí pra gente começar. E aí eu vou pegar um algodão pra dar uma limpadinha no meu rosto. Eu simplesmente amo esse tônico da Estratos da Terra. Ele é maravilhoso. E eu vou começar então a aplicar em todo o meu rosto pra tirar o que? Células mortas. Como ele é tônico, ele vai ajudar um pouquinho na hidratação da minha pele também. Vai deixar ela bem revigorada também, bem preparadinha pra receber as hidratações e depois a maquiagem, né? Então eu aplico por todo o rosto e sempre sai algum resquício. É incrível, né? Agora eu vou vir com este Bepantol. Na verdade não é da marca Bepantol, ele é da Panvel. E vou ser bem sincera que eu acho até melhor do que o Bepantol. E aplico nas regiões onde o meu rosto está mais seco. Como aqui no sul tá muito frio, né? Eu aplico ali ao redor da boca, nos cantinhos do nariz. E também aplico um pouquinho abaixo dos olhos, onde eu vou aplicar o corretivo pra ele não craquelar. Feito isso, eu venho com a base da Vult. Não me lembro exatamente qual é o modelo ou enfim, a linha dela, né? E aí eu vou misturar com o corretivo da Tracta, se eu não me engano. A parte mais clarinha ali, porque o meu rosto ele é bem claro, né? Eu até fiz bronzeamento, mas já saiu tudo do rosto. E aí essa misturinha ficou perfeita, porque esse corretivo ele é bem concentrado e ele é mate. Então fica muito bom, eu tô adorando, tô fazendo assim há muitos meses já. E aí eu aplico por todo o rosto e eu gosto de aplicar a base com os dedos. Pra mim não tem acabamento melhor. Agora eu venho com o mesmo corretivo de antes pra iluminar, né? Então eu vou aplicar em alguns lugarzinhos estratégicos que eu vi no TikTok e eu gostei, sabe? E eu acho que deu diferença, ele deu um lifting no rosto. Então são esses lugares que eu estou aplicando, caso vocês queiram fazer também. E em seguida eu já vou misturar tudo com os meus dedos também. Agora eu venho com o meu único pincel limpo, que os outros eu preciso lavar. E eu vou aplicar o pó translúcido. Ele é bem legal esse pincel, porque a gente pode ajustar ali, dependendo da altura ele fica mais concentrado ou mais fofinho. Então eu tô usando na parte mais concentrada. Aplico o pó translúcido por todos os lugares onde eu quero iluminar. E eu deixo essa camada bem grossinha pra fazer o famoso baking, né? E os lugares estratégicos onde eu quero que a minha pele fique mais iluminada. E ali embaixo dos olhos, pra sombra que eu vou aplicar em seguida, não cair sobre a minha pele. E depois eu vou varrer tudo isso. Esse gesto é de quem tá tentando lembrar o que ia fazer e não consegue. E aí eu fico estralando os dedos, pensando o que eu ia fazer. Vou aplicar esse bronzer na minha pálpebra com os dedos. Uma porque estou sem pincéis limpos. E outra porque eu gosto do acabamento, tá? Ele super adere na pele. E aí eu vou ensinar pra vocês um truque. Com o dedo a gente aplica dando batidinhas e ele fica super pigmentado. E aí pra esfumar vocês vão pegar o dedo limpo e vão esfumar com o dedo limpo. Fica super esfumadinho, fica muito bom. Eu adoro. E embaixo é o mesmo esquema. Molhadinha básica do dedo na língua, porque eu vou aplicar glitter com os dedos também. E aí sim ajuda a fixar na pálpebra dicas da Gabi pra vocês, super práticas. E aí eu vou aplicar este glitter da Panvel no início dos olhos, pra iluminar o olhar. Ai gente, são truques, né? Truques fáceis. E bem pouquinho abaixo das sobrancelhas também. Agora é a parte do delineado e eu pensei em fazer um delineado mais grosso, assim, bem marcante. Porque eu não vou colocar sombras muito escuras, então eu deixei a evidência toda pra ele. Eu começo delimitando ali a raiz dos meus cílios como uma base mesmo pro delineado. E pra quem tem o olho bem caidinho ali na parte de cima, a pálpebra, né? Mais caidinha. Tem um truque que é olhar reto pro espelho, sem nenhuma expressão facial e fazer o gatinho, tá? Do jeito que ele fica nos olhos. Porque às vezes a gente tem mania de erguer as sobrancelhas, de fechar um pouquinho o olho, de esticar a pálpebra. E daí ele fica completamente diferente quando a gente relaxa os olhos. Então esse é um truque. E aí depois, do jeito que ele fica, eu vou lá e continuo o delineado naquele formato, sabe? Não sei se vocês perceberam, mas o meu delineador acabou bem na hora. Então outro truque pra vocês é usar a máscara de cílios, né? E agora eu vou fazer um tracinho rente aos cílios inferiores também, pra deixar a parte de baixo mais escurinha. Vou aplicar uma camadinha básica de máscara de cílios, porque depois eu vou aplicar cílios postiços. Então só pro cílio não ficar sem nenhuma basezinha ali mais escura, né? Essa é a colinha que eu uso, mas eu decidi pintar as sobrancelhas primeiro, porque eu quero deixar o rímel secar um pouquinho antes de aplicar os cílios postiços. Então agora eu vou definir as minhas sobrancelhas. E agora sim eu venho com a colinha, saia da Macrylan. E eu aplico como se eu estivesse fazendo um delineado. Eu sinto que dessa forma o cílio fixa muito mais e eu gosto muito dessa colinha justamente pelo aplicador. Então eu faço ali dois traços, né? Um em cada olho, espero secar e aí depois eu venho com os cílios. Enquanto eu espero secar, eu vou esfumar todo esse pozinho e aí ele já vai por todo o meu rosto. Eu gosto de dar uma puxadinha nos olhos pra aplicar os cílios, eu acho muito mais fácil dessa forma. E já tá clicadinho ali primeiro, essa colinha é muito boa. E a mesma coisinha eu faço ali no outro também. Vejam que é muito fácil, gente. Agora eu vou aplicar um pozinho compacto, porque como são fotos, eu não sei se pó transgusto sozinho, não vai estourar algum flash ou algo do tipo, né? E também pra dar um tonzinho um pouquinho mais quente pro rosto. Já veio com a minha paletinha quebrada, que é ela que fez toda a obra de sujeira dentro da minha necessaire. E vou fazer meu contorno. Eu começo primeiro com o marrom mais frio pra fazer o contorno. E eu faço esse biquinho aí, porque mostra bem aonde eu devo marcar, né? O rosto. Pro nariz, eu deixo o pincel bem compacto ali, sabe? Como eu consigo ajustar, né? E eu gosto de inclinar o meu rosto pra baixo. Eu acho que eu consigo ter uma visão melhor do nariz. E aí eu vou esfumando do jeito que eu acho melhor. Como é pra foto, eu fiz um pouquinho mais forte, né? E é isso aí, gente. Não tem muito mistério. Agora eu venho com um bronzer mais quente. Ele tem uma leve cintilância. E vou aplicar um pouquinho acima, pra dar uma corzinha no meu rosto. Esse batom é o meu favorito de sempre, tá? Ele é da Pão Vé. Eu comprei ele numa promoção. Nem sei se ainda tem. Ou se já foi tudo, né? Mas ele é um tom terroso muito lindo. Eu adoro. Eu uso ele sempre, sempre, até que ele acabe. Eu acho que faz uns dois meses que eu comprei. E eu gosto muito desse tom. E ele dura o dia inteirinho. Vou vir com aquele mesmo iluminador, que eu iluminei o cantinho interno dos olhos. Eu vou fazer só um pontinho de luz na pontinha do nariz. Faz toda a diferença pra foto, gente. Parece que o nosso nariz é super arrebitadinho, sério. E agora vamos pro cabelo. Dessa vez eu decidi inovar e fazer um penteado, né? Geralmente eu tô com ele sempre solto, com babyliss ou com cabelo assim, liso. Então, dessa vez eu vou fazer uma trança que já tem um tutorial aqui no canal. Tem vários vídeos onde eu mostro ela. Porque, geralmente, quando eu faço um penteado, é essa trancinha que eu faço. Tem vídeos aqui no canal explicando como faz. Então, eu não vou explicar aqui agora. Eu vou deixar o vídeo rolando pra vocês acompanharem. E se vocês quiserem, eu vou deixar um cardzinho aí na tela com o tutorial. Pra vocês poderem aprender, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Detalhe importante. Gente, como eu vou fazer fotos, eu não sei quanto tempo elas vão durar. E eu tenho certeza que eu vou ficar mexendo mil vezes no cabelo pra ele ficar do jeito que eu quero. Eu coloquei três borrachinhas de cabelo pra ficar bem firme na cabeça. E não correr o risco de arrebentar durante as fotos. Então, eu já coloquei três de uma vez. Pra não ter risco de ficar sem penteado. Depois eu venho dando uma puxadinha nela pra ficar mais despojada. E este é o resultado da trança. Eu amo demais, gente. E pra finalizar o vídeo, eu vou deixar algumas imagens da sessão de fotos. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem um like, se inscrevam no canal. Me sigam no meu Instagram pra me acompanharem nas redes sociais também. E, gente, olhem só esse vestido. Que coisa mais maravilhosa. Eu tava me sentindo nele. Bem brilhoso. Detalhe que hoje tava um dia bem friozinho. Mas, até que tirando as fotos eu não senti tanto frio. Porque a gente fica ali na função, né? Mas é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.